Olá família LAM, olá meus amores do Brasil, aliás do mundo né, porque graças a Deus nosso canal é internacional também e vocês que estão aí nos assistindo de outro país, o nosso beijão, o nosso muito obrigado pelo carinho e assim, ativem a legenda em português pra vocês entenderem tudo que tá rolando por aqui, combinado? Chegando agora com a terceira parte do nosso especial, casais lésbicas de novela esse especial que vem dando muito o que falar, vem revelando grandes histórias vocês que estão mandando histórias pra gente por e-mail, a gente tá lendo tudo tá? a gente tá curtindo muito o que a gente tá lendo vocês que estão deixando as histórias de vocês também no comentário, a gente tá adorando e eu não vou enrolar muito hoje não, porque eu tô ansiosa como sempre, eu tô ansiosa e assim a Rê vai soltar a abertura, manda beijo Rê beijo beijo e na volta a gente já volta direto com o nosso vídeo de hoje e o nosso casal de hoje é Juliantina isso aí, Juliantina bora pro vídeo Juliantina duas almas gêmeas predestinadas a estarem juntas mas separadas pelo tempo e pelas circunstâncias da vida isso claro, até o destino resolver agir e dar aquele empurrãozinho básico colocando as coisas em seu devido lugar ou melhor, ou melhor, colocando uma no caminho da outra ainda que de forma complexa Valentina Valentina Cavarral, interpretada pela atriz Macarena Chaga é uma garota rica, é uma garota rica, é uma garota rica, vinda de uma família poderosa, porém repleta de conflitos internos principalmente após a inesperada e brutal partida de seu patriarca um famoso empresário, é uma garota rica, é uma garota rica, é uma garota de origem humilde, sonhadora e filha de um sujeito super barra pesada, procurado por seus compassos pertencentes a universos completamente opostos ambas se conhecem aparentemente à primeira vista em circunstâncias despretensiosas quando enquanto acompanha sua mãe em busca de emprego Jus cruza com Val na rua e simplesmente não consegue mais tirar os olhos dela se aproximando preocupada após vê-la triste e após também tê-la presenciado ligando com o namorado num ato fofo de proteção que se estende pela trama todinha recíprocamente daí por diante elas já se tornam amigas de infância e assim, essa cena foi praticamente a primeira cena das duas juntas na novela e pra mim foi o grande divisor de águas da novela porque, apesar de ser a primeira cena porque foi o primeiro contato, a primeira química e ali a gente viu se valeria a pena ou não acompanhar a novela pra mim particularmente foi bem engraçado porque, quem lembra, quem assistiu a novela sabe que quando a Jus se aproximou da Val porque ela tava lá triste na praça e tal a Val foi totalmente grossa com ela tipo, sai daqui, não tô afim de conversa tipo, totalmente metida mesmo metida pra caramba com ela e tipo, ela, como qualquer pessoa normal desculpa, só queria ajudar e tal ia se afastando, a Val se arrependeu chamam ela, sentaram e tal até aí, tudo bem, meia boca daí, a Jus perguntou pra Val o que que tava acontecendo e a Val deu a entender que ela tava daquele jeito por causa do namorado por causa do... eu não lembro o nome do cara, também não interessa no momento Lúcio, 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 algo assim não importa, gente, o nome dele a Rei vai colocar aqui embaixo enfim, ela disse que tava assim por causa do namorado e aí vem o divisor de águas a expressão da Juliana, gente a expressão dela foi de tipo hum, tipo, ali eu vi que valeria a pena assistir a novela que tipo, a menina já sabia o que ela queria e tipo, só naquele impacto eu disse, hum, hum, hum aí vem coisa e vem, ouviu? vem, vem muito bora voltar pro vídeo tendo ficado órfão recentemente e não sabendo como lidar com a nova condição Valentina não se sente mais à vontade perto dos antigos companheiros de farra e nem de ninguém está entrando numa pesada depressão no entanto, com toda a sua maturidade e carinho Juliana começa a reverter o quadro inclusive lhe arrancando depois de muitas e muitas lágrimas interruptas o primeiro de muitos e muitos sorrisos que virão a fazendo-se sentir bem como acreditava nunca mais ser possível para quem não fazia ideia da existência da mesma Amara Muerte é uma telenovela mexicana escrita por Leonardo Padron para a Televisa e Univision produzido por W Studios em colaboração com a Le Monde Filmes que teve sua estreia na emissora espanhola Univision em 29 de outubro de 2018 mas que bombou para valer mundialmente ao ser finalmente transmitida no México pela rede de televisão comercial Las Estrelas de 5 de novembro de 2018 a 3 de março de 2019 em 86 capítulos de Tirar o Fôlego protagonizado pela consagrada Angélique Boyer como Lúcia Borges além de um elenco inteiro de Tirar o Chapéu ela aborda o renascer de 3 homens que após deixarem o plano físico acabam trocando de corpos retornando um na matéria do outro com todas as suas memórias ativas calma, deixa eu tentar explicar melhor Resumidamente, Leon, que é o pai de Val reencarna, mas com a aparência de Tino que é o pai de Jus enquanto a alma de Tino vai parar em Beltrão um professor meio que desconhecido e esquisitão ou seja, uma senhora confusão cheia de mistérios, traições digna do sucesso que teve de volta ao que nos trouxe aqui nosso shipper maravilhoso Juliantina ocuparam a segunda posição como podemos notar no intuito do autor contudo superaram todas e quaisquer expectativas se tornando sem sombra de dúvida o assunto mais falado da produção inteira com direito a altos e baixos ciumeira chuva de corações corações inteiros e partidos assim, o romance delas foi tão, tão especial que mesmo com o fim da novela na internet explodiram pedidos de uma continuação paralela com os personagens pessoas do mundo inteiro se demonstraram insatisfeitas com o pouco foco que foi dado às duas no desfecho do último capítulo que apesar de ter mostrado um happy ending para o casal não fez jus à importância que tiveram até ali e não é que surtiu efeito pois é, após o adeus a Juliantina na TV as duas atrizes fizeram a alegria dos admiradores surgindo juntas em capas e mais capas de revistas em entrevistas e na parada gay não bastante, seu criador declarou que logo, logo teremos um filme ou uma série inteiramente delas como um tipo de spin-off então lá vem mais emoção marcando e representando uma geração que independe de idade ou nacionalidade eis uma história que ficará guardada por toda uma eternidade especialmente por ser uma das poucas com representatividade LGBT que não terminou em separação ou coisa pior né com Juliana e Valentina o amor venceu e com ele a esperança de que o mundo acorde e entenda que toda a forma de amar é válida desde que haja respeito e sinceridade e que venham mais produções sensíveis e justas como essa e que venham mais inspirações para continuarmos crendo num amanhã melhor para todas as pessoas sem exceção Música 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 Música